O que faz as mãos do Senhor Jeová 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 É, essa daí da frente tá triste, tá murcha Tá Deixa eu botar um pouquinho d'água aqui pra ver Só um pouquinho É sim, pastor Molhei ela pra ver? Tem água aqui? Tem não Tem não, será que pode botar? Não, bota não, pastor Tá vazio, pastor Deixa eu molhar ela aqui, ó Amados queridos, nós queremos pedir a você que se inscreva no canal Dê o seu like, compartilhe Você não sabe o quanto é importante levar as pessoas à palavra de Deus Então aproveite e leve a palavra de Deus a todas as pessoas que fazem parte da sua vida Vamos falar sobre a soberania de Deus É interessante a gente saber sobre soberania de Deus Mas pastor, o que é a soberania? Soberania é um ser absoluto É uma qualidade de um ser que nada pode parar ele De um ser que todas as decisões que ele quiser tomar, ele toma E ninguém pode dizer Você não pode fazer isso Ninguém pode dizer pra Deus Você não pode fazer isso Senhor, o Senhor não pode fazer isso Ninguém pode falar isso pra Deus É por isso que Deus diz que agindo ele, quem impedirá? Ninguém Deus, ele tem soberania sobre tudo que existe Ele é o grande rei que governa com justiça e com amor Quando Deus é rei, ele é rei também nos nossos corações, das nossas vidas E nós somos guiados por ele E isso é para o nosso bem Rebelar-se contra Deus é rejeitar a sua soberania e os seus cuidados Pois nós sabemos que foi Deus que estabeleceu a necessidade de haver um governo Os soberanos que trazem paz e justiça são abençoados por Deus Porque fazem a vontade de Deus Devemos respeitar as autoridades Porque não existe autoridade que não seja constituída por Deus É a palavra Veja o que está escrito em Deuteronômio capítulo 10, versículo 17 Pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos O grande Deus, poderoso e temível Que não age com parcialidade nem aceita suborno Glória a Deus Aleluia Deus não aceita suborno Nem age com parcialidade O que é isso? É a pessoa que tem um lado Mesmo nós sendo Como nós somos aqui, eu a pastora, vocês, filhos de Deus Não adianta você achar que porque eu estou na igreja Porque eu tenho essa vida voltada para Deus Eu vou errar e Deus vai passar a mão na minha cabeça Não vai Não vai E está na Bíblia Davi, quando errou, Deus perdoou Mas disse A espada virá sobre a sua casa E ele passou mal os momentos E Deus, a soberania de Deus Nos faz crer especialmente no tempo dele, amor O tempo de Deus É a soberania dele que determina Muitas pessoas Deus, eu quero agora, pai É um milagre urgente Mas ele faz se ele quiser Você pode obrigar Deus a alguma coisa? Não, nem eu Nós não podemos obrigar Deus a nada Então a soberania dele Veja o que escreveu Daniel no capítulo 7, versículo 27 Então a soberania, o poder e a grandeza dos reinos Que há debaixo de todo o céu Serão entregues nas mãos dos santos O povo do Altíssimo O reino dele será um reino eterno E de todos os governantes O darão e lhe obedecerão Aleluia E adorarão e lhe obedecerão A palavra está dizendo que todos vão adorar a Deus Você está vendo esse pessoal muçulmano? Está vendo esse pessoal que cultua o diabo? Esse pessoal que acredita em Buda Que tem outras religiões Tem pessoas acreditando nos astros Pessoas que tem as mais diversas religiões e pensamentos Todos vão se dobrar diante de Deus Todos A palavra de Deus diz que diante dele Todo o joelho se dobrará Não vai ficar um para não se dobrar diante dele Salmo 135, versículo 5 Na verdade sei que o Senhor é grande Que o nosso soberano é maior do que todos os deuses Aleluia Está vendo aí? É o grande Você vê a China adorando vaca Macaco Não é verdade? O rio Ganges Tudo aquilo vai acabar Todos ali Todos aqueles Que estão lá Aqueles magos Os falsos deuses Tudo isso será destruído Vai ficar só Deus 1 Timóteo 6, 15 e 16 A qual Deus fará se cumprir no devido tempo Ele é o bendito e único soberano O rei dos reis E senhor dos senhores O único que é imortal E habita em luz inacessível A quem ninguém viu Nem pode ver A ele seja honra Poder para sempre Glórias a Deus Não existe ninguém Que possa se comparar Ao nosso Deus Aleluia Mas nem de longe Nem de longe Essas filosofias de vida Hoje estão Agindo mais com isso Muitas pessoas valorizando filósofos Valorizando pensadores E a palavra de Deus diz Que a sabedoria do homem Loucura para Deus Verdade E a loucura para Deus E a eternidade de Deus Diz que para Deus Um ano é como um dia E um dia é como mil anos Imagina aí Apocalipse 3, 14 Ao anjo da igreja Em Laodiceia Escreve Estas são as palavras Do homem A testemunha fiel E verdadeira O soberano Da criação de Deus Aleluia Na carta escrita A igreja de Laodiceia A palavra de Deus diz Tu pensas que é rico Aleluia Mas tu és um miserável Um desgraçado Ou seja Quantas pessoas não existem Que faz Seu dinheiro Seu Deus Quantos não existem Que amam o dinheiro Que não vê outra coisa No seu dinheiro Quantas pessoas não existem Que trabalham dia e noite Pensando somente no dinheiro Que o maior pavor O maior medo delas É ficar pobre Aleluia E Deus diz aqui A igreja de Laodiceia Nesse capítulo 3 De Apocalipse Tu pensas que és rico Tu és um miserável Você não tem nada És um coitado E assim Tem muitos assim É ou não é Primeiro porque Essas pessoas Que tem muito dinheiro Elas pensam duas coisas Não vão morrer Ou então Nunca vão viajar Sem esse dinheiro Morre Faz alguma coisa Dentro do caixão E se for Aproveita alguma coisa Não Veja o Salmo 47 Do seu versículo De número 9 Os soberanos das nações Se juntam ao povo de Deus De Abraão Pois os governantes da terra Pertencem a Deus Ele é soberamente exaltado A palavra de Deus está dizendo Que os governantes da terra Pertencem a ele Que às vezes estão debaixo do poder dele Aleluia Quer um exemplo disso irmãos Veja quantos tiranos existiu Na face da terra Você sabe de algum Que terminou bem? Você conhece algum tirano Que terminou bem? Aleluia Pensa aí Moama Gaddafi da Líbia Saddam Hussein do Iraque Adolfo Hitler Da Alemanha Benito Mussolini da Itália Todos terminaram mortos Pelas mãos dos homens De forma trágica Não eram tão poderosos? Não eram detentores de poder Sobre exércitos? Irmãos Poderoso e soberano É só Deus Só Deus faz isso Aleluia Não é verdade? Verdade Quantas pessoas Você não vê famosas Que tiraram a vida Cleópatra Se matou Deixando uma serpente Picá-la Nero Se matou Quer dizer Você veja Quantos homens Quiseram ser Maior do que Deus E eles mesmos Cavaram a sua sepultura E tiraram a sua própria vida Salmo 103 Versículo 19 O Senhor Estabeleceu Seu trono Nos céus E como o rei Dominará Sobre tudo O que existe Dominará Está no passado No presente E no futuro Dominará Quer dizer Ele domina Sobre tudo Não existe nada Que Deus Não domine Nada Aleluia A palavra que fala Que Deus é soberana Exatamente porque Não há Ninguém maior do que Ele Não há ninguém Que possa fazer Como Ele É por isso que Ele diz Na palavra Agendo eu Alguém pode impedir? Aleluia Ele diz Alguém pode escapar Da minha mão Não Não pode Ele diz Para o homem É impossível Mas para mim Tudo é possível Aleluia Então Ele estabelece ali A sua soberania Sobre todos nós Nos dando a certeza De quem Ele é Aleluia Esse Deus Grande Poderoso Maravilhoso Esse Deus Que tem o poder Para fazer tudo isso E que se compadece Dos humildes Essa que é a verdade Oh glórias a Deus Louvado seja o nome do Senhor A palavra de Deus Ela vai nos ensinar Que nós temos Um Deus Que cuida de nós Às vezes Pela grandeza de Deus A gente chega a pensar Que Ele não se importa Com a gente Aleluia É normal até o crente dizer Deus me esqueceu Eu estou orando E não ouço mais A voz de Deus Deus não fala comigo Eu estou clamando Estou pedindo para Ele Falar comigo Ele não fala comigo É um grande engano Primeiro Deus Não te esqueceu Depois Deus Não vai deixar você Nesse evento Nessa luta Deus Ele tem coisas Maravilhosas Para realizar na sua vida E tudo que Deus quer Que a gente tenha A certeza De que Ele Cuida de nós É meus amados Não podemos duvidar Do amor de Deus Aleluia Não podemos duvidar Do quanto Deus É maravilhoso De tudo aquilo Que Deus tem Para realizar Em nossas vidas O Senhor Ele pode Todas as coisas Ele tem poder Para todas as coisas E hoje Nós vamos orar Vamos orar E pedir Para nós ficarmos Debaixo Da potentosa Mão de Deus Ore comigo Igreja Ore com a pastora De nossa net Chegou a hora Da nossa oração E a nossa oração Vai ser para dizer Pai A Deus Nós sabemos Sim Deus Aleluia Sabemos do teu Grande e maravilhoso Amor Sabemos Pai Que debaixo Da tua mão Potentosa Nós temos refúgio Temos segurança Senhor Deus Nós estamos Guardados Quando a tua mão Está sobre as nossas vidas Nós estamos Guardados Deus Por isso Pai Nesta oração Nós queremos pedir Que o Senhor Nunca tire as suas mãos De sobre nós Senhor Que o Senhor Possa guiar Os nossos passos Os nossos caminhos Pela tua mão Poderosa Senhor Não permitindo Os erros O perigo Livrando-nos Senhor Do homem Sanguinolento De todo perigo De toda maldade De toda enfermidade Coloca sempre A tua mão santa Sobre as nossas vidas Guarda-nos Deus Por todos os caminhos Da vida E nós queremos pedir Pai querido Que o Senhor Olhe para nós Como um pai E uma mãe Olha para um filho Uma filha Indefesos Porque na verdade Deus É isso que nós somos Indefesos Precisamos Da tua defesa Precisamos Do teu amor Do teu carinho Deus Dos teus cuidados Então pai Abençoa todos Que estão aqui Conosco Estende a tua mão santa Para livrar todos De todo perigo Meu pai Abençoa as famílias Deus Que estão com seus filhos Nas drogas Nos vícios No pecado Abençoa a esposa Senhor Que tem clamado a ti Deus Pedindo o teu olhar Misericordioso Sobre as suas vidas Paisinho Estende a tua mão santa A tua mão Maravilhosa E poderosa Escuta o nosso clamor E socorre o teu povo Deus Socorre Deus Cuida da saúde Cuida do Senhor Dos que estão Em depressão Em ansiedade Em angústia Dos que estão pedindo A tua mão poderosa Estendida Sobre as suas vidas Abençoa Paisinho Olha para nós Com um olhar misericordioso Abençoa pai As famílias Que estão passando Por dificuldades Enche os celeiros Abre as portas De emprego E abençoa todos Meu Deus Poderosamente No nome de Jesus Cristo Nós estamos clamando Pai Porque sabemos Que o Senhor Escuta nossas vozes E que o Senhor Chega com providências Por isso estamos aqui Pedindo No nome de Jesus Cristo Abençoa Abençoa nossos dizimistas Pai Nossos ofertantes Abençoa os irmãos e irmãs Que fazem votos E propósitos Com a casa do pai Abençoa todos Pai Que ajudam a esta obra Todos que oram Que sabem que esta obra É a obra do teu coração Abençoa nossos pastores Deus Abençoa a nossa ida Ali em Salvador, Bahia Abençoa o pastor Antônio César A pastora Carla Estende a tua mão Sobre as famílias Do estado da Bahia Abençoa a implantação Da igreja Pão da vida Na Bahia Deus Que seja uma pão da vida Cheia da tua presença Do teu olhar Abençoa todas as igrejas Pão da vida Nossos pastores Todos que olham Para ti, Deus E sabe que tu és soberano E sabe, meu paizinho Que sem o Senhor Nós não podemos nada Nada Nada, Deus Nada É só a tua mão santa mesmo É só o teu olhar misericordioso Olha para tuas filhas Que estão orando E pedindo pela família Ora, Deus Para os Os que amam a tua obra Deus Que nos ajudam a fazer a tua obra Realizem suas vidas Pai O milagre da multiplicação Deus E abençoa a tua mão E abençoa a todos De uma forma tremenda Deus Pai Para compreender a dor No nome de Jesus Cristo Amém 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 E o meu batalho E o bom dia Jesus E logo depois Pastor Chico Chagas Pastora Ângela Com culto no lar Deus a Bençoe Fica na paz Escreva-se no canal Dê o like Compartilha De graça Ajude a obra Ontem a gente A gente estava de azuis Também amor É sim Deus abençoe queridos Obrigado Fica na paz Fica na paz